Olá, meu nome é Rogério Pela 5, é um grande prazer estar com você e nesse vídeo você vai desenvolver habilidades de como influenciar outras pessoas e isso é muito importante para você sim, porque você precisa influenciar você que é pai, influenciar seus filhos você que é um professor, precisa influenciar seus adolescentes você que tem seus amigos, você precisa ser alguém influente nesse vídeo então você vai saber como você pode fazer isso vamos lá? Bem, a primeira das coisas que você deve fazer para influenciar as pessoas é converse o que as pessoas têm interesse imagina a situação, você chega num círculo de conversa e você já vai atropelando todo mundo porque você quer colocar sua pauta em voga, você quer falar sobre as suas coisas e você não ouve o que seus amigos estão falando se você tem esse tipo de amigo, certamente você acha muito incômodo a pessoa fazer isso isso também se aplica, claro, você como um professor ou você como um pai de adolescente ou um líder de adolescente que está querendo influenciar o adolescente imagina você senta com ele e você já começa a falar sobre as coisas do seu interesse sem levar em conta o mundo dele então a primeira dica para você influenciar outra pessoa é conversa assuntos do interesse da outra pessoa que você quer influenciar você precisa entrar no mundo dela e conversar sobre o interesse dela segunda dica para você influenciar as outras pessoas façam com que se sintam bem isso mesmo, por incrível que pareça, imagina a situação de um pai sentando com o filho para conversar sobre um determinado assunto e o pai quer fazer uma grande influência para o filho não se envolver com certas coisas mas o pai só faz o filho se sentir mal de que forma? só fala de acusações, só fala de condenações, só mostra para o filho o que de ruim vai acontecer com ele e não consegue criar uma perspectiva positiva e fazer com que seu filho se sinta bem isso também se acontece em uma sala de aula que o professor está querendo ensinar o assunto para os alunos e então a influência que ele tem é ameaçadora de ameaçar as pessoas que sensação você terá portanto se você também tem suas amizades procura fazer com que o outro se sinta bem faz elogios, acha os aspectos positivos da pessoa tenta achar o que ela tem de melhor e enfatiza isso certamente você vai influenciar as pessoas e a terceira dica para você influenciar as pessoas é respeite a opinião do outro necessariamente você não tem que concordar com todas as coisas que você está ouvindo mas necessariamente você também não precisa discordar e ser agressivo por exemplo, em uma conversa você chama o outro de idiota ou chama a pessoa que tem esse tipo de opinião é um idiota, é um desconhecedor do tópico ou geralmente eu já ouvi algumas pessoas falarem assim ah, você discorda porque você é um leigo no assunto ou seja, você faz com que o outro se feche para ouvir você portanto, seja amigável até mesmo em discordar discorde da opinião, mas não necessariamente você precisa discordar da pessoa e criar uma ininizade por causa de conflitos de ideias afinal, você tem um grande desejo que quer influenciar positivamente as pessoas você quer influenciar positivamente seu filho você quer influenciar seu aluno, seu amigo, seus familiares então você precisa desenvolver essas habilidades e eu acredito, você usando essas habilidades você vai ser um grande influente positivamente um grande abraço para você ah, lembrando também que tem um vídeo está aqui em cima que fala sobre o gente tem gente influenciando seu adolescente um vídeo sensacional foi um webinário que eu fiz e você vai gostar e vai entender quem são os influenciadores dos adolescentes e como tirar proveito e vantagem disso aí espero nos próximos vídeos um grande abraço para você até mais